Pai do Senhor queridos, pastor Daniel Fernandes aqui, hoje eu vou passar um vídeo pra você, você deve já ter visto aí na capa aí, de uma mulher que se intitula pastora da igreja lesbiteriana, pois é querido, igreja lesbiteriana, e ela vai falar aqui pra gente aqui, né, sobre o seu chamado, sobre o seu pastorado, e o que eu tenho a dizer, meus irmãos? O que eu tenho a dizer é que Jesus está voltando, não é isso? Jesus está voltando. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos, eu creio que nós estamos vivendo a nossa última passagem, eu creio que não vai ter, isso é a minha opinião, tá? A Bíblia não diz isso, mas por tudo que nós estamos vendo aí, queridos, por tantas heresias que nós estamos vendo aí, a gente percebe, querido, que não terá uma outra geração, sabe? Isso não é bíblico, isso é opinião minha, eu acredito que não terá uma outra geração, por tanta heresia, por tanto esfriamento espiritual desse povo, o povo não aceita mais a doutrina de Deus. Vamos dar uma olhada aí na igreja lesbiteriana, que parece muito com a igreja presbiteriana, né? Você vê a jogada? Vamos dar uma olhada aí, então, no que ela vai dizer aí, deixa aqui embaixo seus comentários, que eu quero saber, tá bom? Eu sou Bia Ferreira e eu tô muito feliz de estar aqui, sou pastora da igreja lesbiteriana e a igreja lesbiteriana, vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal, o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado e a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista, eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que por uma sociedade melhor, as pessoas LGBTQIA+, precisam ter os mesmos direitos que você, precisam ter os mesmos acessos, a mesma qualidade de vida, acesso ao afeto, acesso à sociabilização. Então, você faz parte dessa igreja, não me importa qual sua orientação sexual, sejam todos muito bem-vindos. Dicionária, gente. Maravilhoso.